Oi, eu sou o Douglas Italdi e eu sou o Felipe. No vídeo de hoje a gente experimenta os novos sabores do Guaraná. Guaraná no Tática está comemorando 100 anos e para comemorar eles fizeram um levantamento com os consumidores para descobrir quais os sabores que as pessoas tinham mais vontade de experimentar. Eles misturam o Guaraná com alguns sabores bem brasileiros. Os sabores podem ser encontrados em diferentes lugares do Brasil, porém, pela internet você consegue comprar as seis versões. Os sabores são acerola, jabuticaba, cupuaçu, erva mate, uva verde e cajá. E o que dá isso? Eu nunca comi cajá. Além desses, outros sabores foram pedidos pelos consumidores e que eles prometem que eles anotaram e talvez venha em algum outro dia. É, porque o caramelo, cachorro caramelo, eu comei o papel onde eles anotavam. O meu papel estava anotado, mas eles sabiam qual é o sabor, então... Ei, que desculpinha foi essa? Eu acho que eu nunca comi cajá e cupuaçu. Cupuaçu é aquele creme branco. É, aquele creme branco. Que tem no açaí. É, então eu só não comi cajá, eu acho. E você? Então cajá vai ser o último. Tá. A gente vai começar com o de erva má. Vamos lá. Você acha que é a mesma cor de Guaraná normal? Eu acho que é. Cor de Guaraná? Cheiro de Guaraná? Cheiro de Guaraná. Você vai tomar na lata? Pode ser. Ou você vai tentar por aqui? Tem 350ml, a gente sabe que é a mesma quantidade de latinho. Ele parece um pouco mais escuro, eu tô achando, viu, amigo? Hum! Eu ia falar que ele não tem gosto de... Tem gosto de Guaraná puro, mas depois que você engole, fica aqui, ó, do ladinho, dá-lhe o gostinho de chá. Mas é bem suave. Eu acho que em todos os Guaraná ainda vai prevalecer, não vai ser, tipo... De um... São notas, são notas de... De um a cinco ervinhas mates. É... Dois, porque eu vou ser criterioso aqui. Dois. Então tá. O próximo... Fecha o olho. Não, mas é que você falou que tem um que vai ser o último já. Lembra, é esse aqui, ó. Que é... Cupo, açú, é o branco. Será que vai ser mais claro? Vamos ver. O Jack tem feito pipoca. Por quê? Porque é pra ter um programa legal. Hum! Peraí, pegou. Vamos comparar se ele é mais claro. Eu acho que é praticamente igual. É praticamente igual. Esse parece ser mais doce. Mas não, tipo, muito doce. É, é. Hum! Nossa, ele tem um gosto, assim, bem suave. Tipo, dá pra perceber que ele é frutado. Tem um gosto de cremoso. Sim, e frutado, assim. Mas um frutado não muito doce, mas também com o seu adocicado. Ele é muito bom. Acho que eu gostei ainda mais do que aquele. É quantos cajás? É cajá? Não, cupo açú. Eu vou dar quatro cupo açú pra esse. Quatro cupo açú. Porque se tiver um muito bom, a gente ainda tem mais um. E agora, Ami? Se você for pegar o cajá e falar... Bebe, 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 bebe. Guaraná com jabuticaba. Esse daqui eu acho que vai ter cor diferente. Sabe que eu tô achando que esse aí deve ser o mais doce de todos? Por quê? Não sei, porque jabuticaba é mais docinho. Estou eu até ansioso pro de acerola. Por que eu gosto de suco de acerola? Cadê a cor da jabuticaba? Ô dona Guaraná, cadê a cor da jabuticaba? Olha! Eu tomei sem fazer tinteira outra vez. Hum! Tem muito gosto de jabuticaba. Acho que é o primeiro que você sente o sabor. Logo no primeiro gole, no ar, assim que você respira, você já vê o gosto da jabuticaba. Tem muito gosto de jabuticaba. São cinco jabuticabinhas. Nossa, é muito bom. E você ainda sente o Guaraná. Tipo, os dois sabores, um não sobrepõe o outro. Hum! Nossa, eu lembro de uma vez que a gente comeu jabuticaba. Hum! Mas é bem bom esse. Para, Minto, na jabuticaba. Você vai dar cinco jabuticaba? Eu vou dar cinco. Então, como é que se algum melhorar, agora ferrou. É, a gente tá com cinco jabuticaba, quatro cupo azul e três erva mate. Tá. Três ou dois? Eram dois erva mate. É, eu acho que eram dois. Então agora tem que pegar. Se for o cajá, não pode pegar, hein? Então você já tá rodando. Você já tá rodando. Já. Acerola que você tava ansioso pra tomar, amigo. Acerola. É do Cidade de Deus o Acerola. Não tinha o Acerola laranjinha? Não tinha o Cidade de Deus. Os meninos que depois teve a série com eles dois. Amigo, você precisa prestigiar o cinema nacional. Olha que delícia esse cheiro. É do Cidade de Deus o Acerola. E é o cheiro, parece ser o cheiro mais adocicado de todos. É menos gosto que o de jabuticaba. É. Ele parece que é o mais doce de todos e o que mais esconde o sabor do Guaraná. Você sentia um gosto de refrigerante doce. Mas não um Guaraná sozinho, mas uma coisa mais tutti-frutti, não é? Pra mim são cinco Acerolinhas. Ele tem menos gosto de jabuticaba, mas é porque eu gosto mais do gosto da Acerola do que da jabuticaba. Eu ia dar quatro, mas tudo bem, vamos dar cinco. Eu não tava, vamos dar cinco. Porque a média de quatro mais cinco é cinco. Porque a gente não põe número redondo. Agora é sua vez aqui, ó. De colocar o de uva verde. Que não vai ser verde, a gente já sabe. A gente já sabe que não vai ser verde. Poxa, a dona Guaraná. Ia ter investido nos corantes aí, né? Vamos ver. Nossa, você viu que o escopo dele eu encho, né? Tem bastante cheiro de uva verde. Hum! E bastante gosto de uva verde. E bastante gosto de uva verde. Aí do jabuticaba é o que mais sobressa a gosto, mas esse é bem bom também. Pra mim, ele tá empatado com o de Acerola, uns cinco uvinhas. O de jabuticaba não ganhou cinco, né? Não. O de jabuticaba ganhou cinco. Quatro. Cinco? Eu acho que foi cinco. Quatro foi no de cajá. No de acupoço. Hum! E por último, o de cajá. Ainda bem que não tem álcool, né? A gente já não sabia qual escolher a qual. Deixa eu ver. Hum! Hum! Amigo, eu nunca tomei cajá. Descobri agora. Não tem o gosto natalino? Tava bem pensar num natal. Eu pensei num gosto natalino. Mas não é meu favorito, não. Pra mim, ele tá lá de um todo de match. Vamos colocar aqui em ordem de favorito? Vixe, que difícil. Ah, aí do seu lado vai ser o último, então. Por que eu sou o último? Porque quando eles estão vendo a tela, eles vêm de esquerda pra direita. Tá bom. Então, calma aí. O cajá, pra mim, tá em último. O de mate, tá em penúltimo. O que você tá fazendo? Ah, eu tô brincando também. Esse aqui. Ó, eles são a edição limitada, hein, gente. Cupuaçu, a cupuaçu era aqui, era? Cupuaçu é o quê? Eu já me perdi nas frutinhas que a gente já deu. Eu já não tô falando pra não me comprometer. Pra eles não falarem, ei! Foi inconsistente. Mas esses são os que empatou? Esses dois empataram, mas eu escolhi... Ah, tá. É o cinco primeiro, o cinco segundo e o cinco terceiro. Entendi. É, porque posição tem que ter uma ordem aí, né? Pode ter empate. Não, não pode ter empate. A vida não é feita de empates. É sim. Pra mim, então, ficou uva verde, acerola, jabuticaba, cupuaçu, mate e cajá em último. Pra mim também e pra você. Se você experimentou aí, todos eles, coloca a sua classificação ou qual você experimentou e o que você achou. Se você tiver pensado aí, ó. Hum, dona Guaraná Antática bobeou e poderé trançado um Guaraná de três pontinhos. Completa aí pra gente nos comentários. É pra gente falar, então? Não, é pra eles. Eu perguntei pra você, eu perguntei pra eles. Nossa, que bruto! Ei, amigo! Ei! A gente se vê na próxima. Não, não! Se você viu outra novidade no mercado, comenta aqui embaixo que a gente vai atrás pra tentar trazer aqui pro canal. E se quiser ver outros vídeos experimentando as novidades que a gente encontrou por aí, aqui em cima tem um card com uma playlist bem recheada. Curte esse vídeo, compartilha e não esquece de comentar. Agora sim, a gente se vê na próxima. Não. O sabor e são. Cupuaçu. Vai rodando pra mim, amigo. O sabor e são. É olhando. Olha, lembra aquele telefone antigo que você ia descando assim, ó? A gente vai experimentar. Pra agilizar, a gente vai ver se as cores deles são todas iguais. Então a gente pode ir um bocado pondo dois já. Você põe um e eu põe um aqui. Não? Não. Então tá bom. Quatro cupuaçu. Pronto. Agora não tática com cupuaçu. Opa!